Olhos de negrina, vagamente ao longe passa, Crenina, Marina, Sina Pequenina, perto do sertão que a domina. Anacaru, ponto verde solitário, garretinha. Explode em flor, amor iluminador. Explode em flor, amor enruinador. Chuva de vento vinda da esquina. Siga ao acordar a pequenina. Cama dura, saga nordestina, triste fim de marina. Água no nome do olho, lágrima cristalina. Cama dura, saga nordestina. Triste fim de marina. Água no nome do olho, lágrima cristalina. Água no nome do olho, lágrima cristalina. Água no nome do olho, lágrima cristalina.